Deputado, o MBL se transforma em partido para 2022 ou vai continuar presente em outras legendas, ou seja, se expressando eleitoralmente em outras legendas? Como, aliás, o presidente Bolsonaro, os candidatos do presidente Bolsonaro vão fazer nas eleições municipais desse ano, porque o seu partido não foi e não será organizado a tempo de concorrer. O MBL se transforma em partido? Acho que o Movimento Brasil Livre deve se tornar em partido político para 2022, sim. Eu, pessoalmente, sou um dos coordenadores nacionais do movimento, tenho defendido bastante essa tese e acho que ela deve se concretizar, acho que nós temos maioria interna dentro do movimento para levar em frente essa ideia. Nós precisamos de um partido político com programa, nós precisamos de um partido político com ideologia, claramente no espectro liberal, claramente no espectro de direita, defendendo conceito, defendendo programa, defendendo política pública com profundidade para a gente sair do que a Mônica colocou agora, que eu escrevi na Veja, da polarização superficial, da gente efetivamente ter uma direita de conteúdo, de programa, de resultado e acho que o Movimento Brasil Livre deve apresentar esse projeto e também para ter as características que o MBL tem, ter uma militância mais jovem, ter uma comunicação mais dinâmica de rede social, ter mais militância de rua, ter uma linguagem mais incisiva, ter um posicionamento mais claro, mais firme, ao mesmo tempo em que defende a política em si como uma coisa boa, o diálogo em si como uma coisa boa, o respeito a quem discorda, mas sempre colocando o posicionamento de maneira firme e de maneira incisiva. Então, por isso, acho que o MBL deve se informar a partir de 2022. Pode ser que a gente não consiga até lá e esse projeto fique mais para o futuro, mas sem dúvida o destino do Movimento Brasil Livre a longo prazo é se tornar um partido político. Agora, deputado, dos nomes que estão aí colocados, qual que o senhor acha que poderia ter viabilidade para agregar o que o senhor chama de direita republicana ou direita liberal? O Luciano Huck, o João Dória, quem que o senhor, imaginando que o Moro não saia candidato e permaneça leal ao presidente da República, Jair Bolsonaro, como ele tem dito que permanecerá, que o governo terá um candidato, que o candidato é o Bolsonaro e que ele vai apoiar. Desses nomes que já estão colocados, quais que o senhor imagina que sejam mais viáveis hoje? Sempre considerando que faltam muitos anos e que tudo pode mudar hoje. Infelizmente, hoje eu não vejo viabilidade de nenhum nome, mesmo desse que você citou, ou outros para ser o representante da direita em 2022. O governador João Dória faz um governo razoável no estado de São Paulo, mas ele já decepcionou a direita há muito tempo, quando era prefeito, primeiro por ter largado a prefeitura e utilizado simplesmente como trampolim para ir para o governo do estado, e segundo por, como prefeito, ter quebrado algumas promessas e ter tomado medidas antiliberais. Então, enquanto prefeito ele tentou e havia dito na campanha isso como prometido, inclusive com a MBL, o MBL já fez campanha aberta para João Dória, a presidência da República, e houve essa ruptura porque ele traiu as promessas de campanha, primeiro, de regulamentar o Uber e praticamente inviabilizar a atividade num acordo que ele tentou fazer com os sindicatos dos taxistas. Felizmente, nós conseguimos barrar com a atuação do nosso vereador aí na Câmara de São Paulo, Fernando Holliday, da taxação implementada pela prefeitura de serviços de streaming, também absolutamente antiliberal, ainda mais no município superavitário, ainda mais no município em que você tem muita margem, apesar de ser superavitário, você ainda tem muita margem para corte de gastos, para corte de benefícios em que você não precisa onerar mais o cidadão paulistano, em que você não precisava ter nenhuma nova fonte de receita, uma cidade que, apesar do cenário nacional, não está e não estava em crise, aliás, na época estava em ascensão, enfim, não vejo viabilidade nesse sentido. Luciano Huck, ele tenta se colocar como nome de centro, claramente ele não é de direita, ele pode flertar mais com ideias economicamente liberais, mas, ao mesmo tempo, falta um discurso, falta uma característica, falta a apresentação de um programa, de uma política pública, ele nem sequer se coloca como pré-candidato, sempre que é perguntado, foge do assunto. Então, falta programa, falta saber efetivamente o que ele pensa sobre educação, sobre saúde, sobre segurança pública, sobre prisão em segunda instância, para a gente estar em debates atuais, sobre reforma tributária, qual reforma ele defenderia, e o que diabo é esse centro em que ele se coloca, que, para mim, é o erro fatal desses candidatos, como o próprio Dora agora também tenta se colocar como alternativa de centro, o que é esse centro, o que esse centro defende, porque hoje o centro que a população conhece é o centrão fisiológico da Câmara dos Deputados, que não tem muita ideologia, que não tem muita crença, que não tem muito programa e que vota muito de acordo com o relacionamento do governo ou com a conjunção de forças, a conjunção de poderes dentro da Câmara dos Deputados. É esse o centro que a população conhece, um termo relacionado à corrupção, à fisiologismo, à falta de crença, a estar em cima do muro. Então, eu, pessoalmente, como escrevi no meu artigo para ver, acho que é, primeiro, para quem quer ter uma candidatura, se dizer de centro é um erro grotesco, primeiro porque o equilíbrio não está no centro. Isso aí é uma falácia, você pode ser equilibrado, sendo de direita, sendo de esquerda, defender o diálogo, a política, sendo de direita, sendo de esquerda. Ser de direita ou de esquerda não é ser radical, como alguns que se colocam ao centro tentam pregar. E o outro ponto é que é um termo absolutamente ligado ao fisiologismo, absolutamente ligado a práticas não republicanas. Deputado, pergunta simples e rápida, que nós já estamos perto do final do programa. Eleições municipais esse ano começam, a campanha começa praticamente depois do Carnaval. Eleições super importantes depois do que houve em 2018, do tsunami do sistema partidário. A eleição mais importante dessas municipais é a eleição, naturalmente, na maior cidade do país, São Paulo. Qual é o seu candidato a prefeito da cidade de São Paulo? Olha, meu pré-candidato, meu possível pré-candidato à prefeitura de São Paulo, o Lavareda, para evitar um processo do Ministério Público Eleitoral, é o Arthur Duval, que se filiou recentemente ao Patriota e que é o candidato apoiado por todos os políticos do Movimento Brasil Livre. A gente deve ter dois pré-candidatos à vereança em São Paulo, o Fernando Holli disputando a reeleição e o Rubens Nunes, nosso advogado, disputando pela primeira vez o mandato de vereador na capital e o Arthur disputando a prefeitura. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letioura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser, é isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.